Qual que é o macete? Qual que é o macete, Rica? Ensina a nós, mano. Eu vi o Denimicomplex botando no avião, verdade, isso é bom. Se você ainda não tem, você pode pegar ele. Depois eu vou ensinar como é que vocês fazem para jogar no Xbox 360, beleza? E aí, pessoal, vocês viram eu jogar, né? O Lost of OSC para o Xbox 360. Tudo que vocês têm que fazer é ter um pendrive, ter um pendrivezinho, pegar o vídeo, colocar no pendrive, colocar na televisão e fingir que vocês estão jogando. Música 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 Tchau.